Mais de 20 músicas com apenas 4 acordes É, isso mesmo Nesse vídeo eu vou tocar mais de 20 músicas com apenas 4 acordes E na tonalidade da própria música Eu não vou mudar o tom Vai ser na tonalidade original da música E no final do vídeo eu vou te explicar como eu fiz isso E se você aplicar isso que eu fiz nesse vídeo Você vai poder tocar milhares de músicas Usando apenas isso que eu vou fazer nesse vídeo Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar como eu fiz E como é que funciona isso Então bora pro vídeo Você vai poder tocar milhares de músicas com apenas 4 acordes E como é que funciona isso Então bora pro vídeo que eu fiz nesse vídeo E como é que funciona isso Ele é fiel! Ele vai cumprir na tua vida! Eu quero te encontrar o lugar da tua vida! Eu sou pra em mim, dentro do Espírito, contigo e por mim! Eu sinto o que vem, eu sinto o que mais, eu sinto que eu quero! Eu sinto o que eu perdi, dentro do Espírito! Muita te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Cada noite com o barulho adorado Não desistam de nós E com Deus Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até daqui O nome se usou Digo a minha alma Que espera que Deus Pois ainda morrerei Eu morrerei O nome se usou Digo a minha alma O nome se usou E o nome se usou Digo a minha alma O nome se usou E só a terra O nome se usou E só o Senhor É o Senhor É o Senhor Mas meu coração tem mais uma salva de ti Mais Eu vou sair de você Que vai viver Eu vou sair de você Eu vou sair de você Eu vou sair de você Que vai viver Eu vou sair de você Eu vou sair de você Eu te gosto De ser amor Em teu nome Eu te gosto Glorioso E majestuoso Minha vida eu Te dou Eu te gosto Eu te gosto Oh, eu te gosto Eu te gosto Eu te gosto Eu te gosto Amém. 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 Bom, então agora eu vou te explicar como eu fiz isso, tá? E é bem simples. Se você entender como funciona isso, é bem simples. Aqui temos a pestana, tá vendo? Essa parte aqui, essa parte branca é a pestana. O que eu fiz? Eu simplesmente fiz a forma de sol, tá? Ou seja, fiz a forma de sol. Que se você reparar aqui, tem a pestana. E quando eu mudo de tom, eu posso simplesmente pegar aqui o capo traste, tá? Você pode também pegar o capo traste. Aqui, ó. Você pode pegar o capo traste. Então, se eu quero... Aqui eu tô tocando em sol, tá? Se eu quero tocar em sol sustenido, eu vou pegar simplesmente essa forma e jogar pra frente. Essa pestana que está aqui, eu vou simplesmente jogar o capo traste aqui. Então, é como se ele estivesse fazendo a função da pestana. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei. E joguei o capo traste. Continuo com a mesma forma. Então, se eu quero tocar no tom de lá maior, aqui, ó. É a mesma coisa. Eu vou fazer a forma e vou arrastar isso aqui, ó. Então, nós que tocamos violão, né? Temos muito essa praticidade. De você usar a mesma forma e eu só mudar as casas. Então, aqui eu tô tocando em lá. Beleza? Então, eu tô tocando lá maior, só que na forma de sol. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu quero tocar em si bemol. Eu vou usar a forma de sol. Vou arrastar aqui, ó. A tônica tá aqui. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou, simplesmente, e arrasto mais uma casa. E eu tô tocando si bemol, só que a forma de sol. Então, você pode tocar milhares de músicas fazendo apenas isso. Se você tem uma sequência de acordes e tá em outra tonalidade, você simplesmente só pegar o capo atrás e botar aqui numa distância de um tom, tá? Então, você tá aqui, ó. Em si bemol. Aqui, tá? Aí você dá um tom e na outra casa você bota. Então, eu quero fazer um dó. Então, aqui, ó. Aqui é o dó, né? Correto? Aqui, ó. Aqui é o dó. E dou um tom e boto na outra casa. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tô fazendo dó. Dó maior. Só que com a forma de sol, tá? Se você gostou desse vídeo, então, dê o like. Se inscreva no canal que tem muita novidade. Tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!